Música Aaaaaaah Meus amigos do Peladronete Entramos ao vivo Definitivo, pra mais um Peladinha Meus amigos, aaaah Eu tô aqui com as asferinhas, tô com ele Vitinho, da comédia, tudo bom Vitinho Tô aqui e se o Brasil não ganhar o Hexa, eu faço um Pix de 50 reais pra um ouvinte desse programa. Olha aí, hein, gostei Eu faço também, hein, tô prometendo Porra, tô empolgado, não faço não Só o Vitinho vai fazer, me arrependi É, eu vou, agora eu tenho que arrumar mais de 50 reais Não sei como, até até dezembro. Pô, eu te faço um Pix de 50 reais e aí você faz, por exemplo. Ah, eu passo pro ouvinte, pode ser Pode ser, pode ser. Tá cantando ela, querido amigo João Nelson Silva, tudo bom dizer? Tudo bom, Gabu, e eu espero ser o ouvinte que vai ganhar os 50 reais do Vitinho Olha aí, hein, o cara não acredita no Brasil Sai daqui, seu antipatriota O cara torce pro Palmeiras e não acredita na recuperação do Brasil Da licença. Muito erro, né Pelo amor de Deus O cara vibra pro Felipe Melo roubando uma bola Palmeiras que Impossível não ganhar esse Mundial Impossível Ah, eu tô gostando Que toda zica tá sendo reversa Esse ano, então, continue Tá cantando a vida, tudo bom Tudo bom? Então é só ir embora, então Falar um pouquinho de futebolzinho, vambora Bora Palmeiras Então vamos, meus amigos Palmeiras Essa vinheta Olha, Didi, você que brinque com a possibilidade, né Fica à vontade Fica tranquilo Mas que tem gol do Dudu no primeiro jogo da semifinal Tem Isso tem demais, já tô garantindo Bom, gente, começar o programa de hoje aqui Falando de redes sociais Pedir pra você curtir Página de Facebook Seguir o Twitter Seguir o Instagram do Peladinha Seguir o canal da Twitch Se inscrever lá Porque estamos ali na Twitch Voltando a fazer lives levemente Grupo de Facebook Grupo de Telegram Temos aí todas as redes sociais No link do post Ou na descrição do episódio No seu agregador de podcast Onde você tá ouvindo esse episódio? Você baixou o MP3 E botou no seu MP3 player? Vai tomar no seu cu Se você estiver fazendo isso Mas se não for o caso Você pode olhar a descrição aí Na tranquilidade Que tem o link Pra todas as redes sociais E se você seguir a gente Nas redes sociais particulares Que também tem o link aí Você não perde, por exemplo Show do Vitinho Conteúdo extra Que a gente produz aqui Onde saiu o último Show do Vitinho da temporada, né Saiu o último Tô trabalhando pra fazer aí Mas conseguimos, graças a Deus Com quem que foi o último? A Deus não, né Fui eu que fiz Mas enfim, tá no YouTube lá Show do Vitinho Vocês podem assistir o último episódio Da segunda temporada Com quem que foi o último episódio? Foi, tive uma participação Do Load, do Peixe E do Calvert também Entendi Foi fazer um Vingadores então Chamou várias pessoas É isso Juntei todo mundo Juntei todo mundo que tinha Entendi Entendi Tá bom É bacana Legal Parabéns Tem também, olha aí Essa semana Teve a estreia de Loverboys 4 Queria agradecer a todo mundo Que compareceu na estreia Que não compareceu Que quiser assistir O filme tá no YouTube Você pode assistir Loverboys 4 Você gostou, Vitinho? Eu gostei Eu tenho uma coisa que Eu sinto falta dos Loverboys, né E não existe ninguém no YouTube Com um time tão carismático É isso É verdade É verdade O zagueiro é o meu Antônio Nascimento O zagueiro do time Exato O goleiro é o Michael Jackson Olha no olho do Michael A vontade de vencer No olho do Michael Não tem jeito, cara E cada pulo do Michael Tem um gritinho diferente, hein Queria garantir que Na edição Cada grito é diferente Você pode procurar Todos os gritos do Michael Jackson Eles são todos diferentes São os outros Maravilhosos Cada salto para a defesa Até as que ele falha Às vezes tem E tá ali Parabéns Vai lá assistir Loverboys 4 Que tá muito legal Essa saga no FIFA 22 No Pro Clubs Pra gente tentar conquistar O título da primeira divisão Spoiler A gente consegue, né A gente sempre consegue É o quarto filme E você já sabe Que a gente consegue Então vai embora Enfim Teve essa semana também Na segunda-feira A divulgação O lançamento 31 de janeiro Do Peladranete 542 O intervalo sobre Ted Lasso Futebol é vida Essa série maravilhosa Sobre futebol Que comentamos aí No intervalo do Peladinha Tão prometido Programa de duas horas Eu, Maidana Leo Radiofóbias E o Hugo Soares Também gravou com a gente Lá Falecido Hugo Soares Antigo Pauta Livre News Que hoje é muito melhor E não tem saído episódio Porque nós temos Preguiça e Covid as vezes Mas em breve E por isso que é melhor Inclusive Porque não tá saindo E o Pauta Livre 200 Sai em fevereiro Se tudo der certo Sai esse mês Então fiquem tranquilos Enfim Ouçam aí também Peladinha sobre Ted Lasso Não vai ter parabéns Não vai ter foda-se Vai ter um recado agora Porque hoje é dia 2 de fevereiro Estamos gravando isso aqui Queria convidar nossos ouvintes A contribuir no financiamento coletivo Primeiro programa do mês Sempre assim né Primeiro programa do mês Temos o Padrim PicPay O Patreon Pra você colaborar Mesmo que você for de fora do Brasil Tem o Patreon aí Pra você colaborar com Dólar americano Dólar canadense Dólar australiano Euro Porra O que você quiser De moeda Você pode colaborar No Patreon Que tem um plano De metas coletivas Recompensas individuais Pra você colaborar Com o seu orçamento A partir de 1 real Não tô preocupado Apenas com o valor total Arrecadado Mas 5 total De pessoas que contribuem E queria dizer Fazer aqui Primeiro programa do mês Prestação de contas rápida Pra dizer Se a gente bateu as metas Se a gente vai ter Se a gente bate 2 mil reais A gente bate todas as metas E aí a gente produz Gameplay Textos tirinhas show É... Intervalo extra né E já adiantando Assim como em dezembro De 2021 Em janeiro de 2022 Também batemos todas as metas Só que Caímos 21 reais e 60 Em dezembro tinha sido 2 mil e 24 reais e 64 centavos E agora foram 2 mil e 3 reais e 4 centavos Ou seja Por 3 reais e 4 centavos Batemos a meta E tem intervalo extra Nesse mês Batemos na trave Em 3 contos gente Um milagre Ah isso aí Foi quase Na risca Quase que não tem Na risca Foi na risca Vocês combinaram hein Vocês fizeram as contas Junto aí Os 271 colaboradores Deste mês No mês passado tinham sido 281 A gente caiu 10 Então eu queria pedir pra vocês Inclusive pra gente voltar A chegar perto dos 300 Pra você que parou de colaborar Me manda um feedback Diga porque que você parou Se você continua ouvindo a gente Se você não ouve mais a gente Você jamais vai saber Que eu te perguntei isso Mas se você parou Eu te peço Te convido a voltar com 1 real Pra voltar a inflar esse número Por favor volte com o seu 1 realzinho Pra gente voltar a ter mais de 300 colaboradores A gente tá aí a 29 de distância dos 300 Nos distanciamos um pouco Mas conseguimos batendo todas as metas ainda Bater todas as metas ainda Peço a você que volte com 1 realzinho E pensa assim 29 pessoas Se colaborarem com 1 real a mais A gente já fica mais tranquilo Do que os 3 reais e 4 centavos Que tá acima da meta Então o seu 1 realzinho Vai fazer toda a diferença Nesse mês principalmente Vai lá então Muito obrigado a todo mundo Que já colabora Pra quem não colabora ainda Fica a dica Padrim, PicPay e Patreon Tem link no post aí No mesmo lugar Tem as redes sociais que eu citei antes Tem link também aí Na descrição do episódio Pra Padrim, PicPay e Patreon Pra você colaborar com a gente Do financiamento coletivo Vídeo e Vitinho Seguinte O assunto do programa de hoje É um assunto bacana de se falar Bacana Porque estamos tranquilos Estamos tranquilos Estamos na Copa do Mundo O Brasil jogando aí Sua penúltima rodada de eliminatórias Os dois jogos da penúltima rodada De datas FIFA Vamos falar assim E agora a gente vai entrando Pra última rodada de datas FIFA Porque a gente não sabe Se vai ter aquele Brasil e Argentina Que não teve Eu acho que não tem que ter Ah é, a Argentina perdeu o jogo Tem que ter Porque ninguém chega Nem no Brasil Nem na Argentina Só a Argentina pode passar o Brasil E vice-versa E tanto faz Sinceramente Pro sorteio da Copa Então, cara Sinceramente E talvez Eu imagino que Não vá fazer diferença mesmo Porque se o Brasil Vencer o próximo jogo Fica a quatro pontos De distância da Argentina E o Brasil pega Chile E Bolívia Se eu não me engano Nos próximos dois jogos Então, cara O Brasil deve ganhar dos dois Já dando esse spoiler aqui O Brasil deve No máximo Empatar com o Chile Mas duvido que o Chile É freguesaço O Chile é crise Chamo o Chile Não tem jeito E a Bolívia Já desclassificada Na Bolívia Na última rodada Pior ainda Vai ser mais moleza ainda Ah, o dia que o Brasil Perder pra Bolívia Eu não gravo mais aqui Isso Vamos comentar os jogos Dessa rodada aí Tá certo Eu também Pelo amor de Deus, cara Não, não sei quanto tempo Não sei quantas derrotas O Brasil Vou pesquisar isso Quantas derrotas O Brasil tem pra Bolívia Tem duas Inclusive O único jogador boliviano Que as pessoas conhecem É um cara que é ruim Que é o Marcelo Moreno É o único Cara, o Brasil e Bolívia É o 2020 O retrospecto é 30 jogos 21 vitórias do Brasil 4 empates E 5 derrotas A maior vitória é Brasil 10, Bolívia 1 em 49 Gols marcados pelo Brasil 99 Gols sofridos 25 Essa notícia é de 7 de outubro De 2020 Relativamente recente, vai Porque foi o último jogo Contra a Bolívia No dia 9 de outubro De 2020 O último jogo Que a gente enfrentou Deixa eu ver Quanto é que foi Esse jogo aqui Brasil e Bolívia 2x0 Brasil Não, isso aqui foi o Peru Não, 5x0 2020 Foi Itaquera É, 9 de outubro É verdade Rodada de abertura Das iluminatórias Brasil 5 Bolívia 0 Foi 2 de Firmino 1 de Coutinho 1 de Marquinhos E 1 de Carrasco Olha aí o Coutinho Ele era jogador E agora voltou a ser Bacana Então é isso Vitinho Brasil tem 5 derrotas É tiro o que eu disse É, não Pelo amor de Deus Não tem condição Enfim Vamos falar aí dos jogos Dessa rodada de eliminatória Vamos falar de Equador 1 Brasil Também 1 Né Esse jogo aí Que teve gol de Casemiro Logo no comecinho Com o cruzamento Do Felipe Coutinho Inclusive Cabeceiro do Thiago Silva Bateu no saco do jogador Equatoriano E aí sobrou pro Casemiro Entrar com tudo Bateu pro gol Na sequência loucura, né O juiz resolveu Que ia fazer uma merda Atrás da outra E começou um show Assim, de verdade Acho que eu preciso Falar uma parada Foi a pior arbitragem Que eu já vi na minha vida Não tem condição, cara Fazia muito tempo Que não vi a arbitragem tão ruim Eu acho que pelo tempo Que ele demorou Pra analisar as coisas Cara, teve 20 minutos De paralisação Praticamente, cara Não faz sentido O Gavão contou Acho que 18 minutos No primeiro tempo De paralisação Bizarro, cara E deu 9 minutos Só, né De acréscimo Não compensou nem metade Do que ele gastou Assim, bizonha a situação Porque o goleiro Domingues Foi expulso aos 15 Do primeiro tempo Mas ficou seguramente Uns 10 minutos parado lá, né Só naquela expulsão Do goleiro E teve expulsão Do Emerson Royal Logo nessa sequência Aliás, bela Enfiada no cu De chance, né Emerson Royal Puta que pariu, cara Tem a chance De jogar no Brasil Pelo amor de Deus Se você é jogador De futebol Antes de sair pra seleção Você precisa de um psicólogo Porque ele não é possível, cara Sabe que pior, Vitinho? Cara, é a Assim, a vaga mais fácil Pra você entrar na seleção É a lateral É a que menos tá definida E o cara vai Na primeira chance dele E faz essa merda, cara E o Tite já não é um cara Conhecido por dar chances, né Ele não dá muitas chances Não, cara, ele deu sorte Do Danilo não estar disponível Porque o Danilo é convocado E pronto Ele é convocado Por padrão Não, o Danilo É o lateral direito Titular do Brasil Exato E vai ser na Copa Assim como o Alexandro Na lateral esquerda Provavelmente É isso Apesar de achar Que o Alex Nelly Jogou pra caralho Bem melhor que ele ontem Mas tudo bem Eu prefiro o Daniel Alves Do que o Danilo Eu prefiro o Daniel Alves Idoso Do que o Danilo Cara, sabe o que é foda? O Daniel Alves Enfim, entrou nesse jogo No lugar do Coutinho Fiquei triste até Porque eu tava ansioso Pra ver o Coutinho na seleção O Brasil começou bem Com o passe dele Inclusive Pro gol do Casimiro E aí ele já tem que sair Porque o Emerson Royal Faz bosta, tá ligado? E aí puta que pariu E aí o que aconteceu? Pra mim o Tite Mexeu mal pra caralho Mal pra caralho Contra o Equador Porque se ele mantém o Coutinho E tira tipo o Matheus Cunha Tira o atacante Deixa só a Vini Júnior Rafinha no ataque E o Coutinho no meio Armando jogada O Brasil perdeu a armação Acabou a armação, cara Não tinha mais Ele matou o meio campo O Fred tinha que fazer tudo Em campo Isso, cara Se o Fred Cara, ele podia ter puxado O Fred pra lateral direita E esperado 15 minutos Pra ver se a galera Ia atacar por lá Porque não atacaram, mano O Daniel Alves não fez nada O Daniel Alves jogou de meio Praticamente O Fred não é esse volante De criar jogo mesmo Ele faz isso Mas ele não é Ele tem a visão de jogo Absurda Inclusive nos últimos gols Do Manchester United Foi tudo passe dele Uns passe absurdos Assim nas últimas rodadas Ele tem se destacado Nesse papel também Mas ele é mais no papel Que era do Paulinho Do Renato Augusto Que é aquele segundo volante Que sabe jogar Agora, armador O Brasil ficou sem armação, cara Ficou sem armação completamente Defendeu de bolão Chutão pra ponta E Vini Junior e Carrafinha Correndo com dois dois malucos E assim Não funcionou Pra mim o Brasil jogou mal Contra o Equador Muito mal contra o Equador Do que poderia ter jogado Poderia ter matado o jogo Várias vezes Perdeu muita chance de ataque Mas assim Totalmente desorganizado, cara Sem o armador Sem o Paquetá Sem o Coutinho O Tite ficou sem ninguém Pra pensar o jogo, cara Essa é a verdade Então foi até merecido O gol do Equador Nos 30 do segundo tempo O gol do Torres Porque não sei o que você achou, Didi Mas pra mim o Brasil Cavou esse gol Esperou esse gol Contra o Sica Brasil e Equador Eu só tava sabendo Da atuação do juiz Aí eu fui ver a cara dele O juiz de Brasil e Equador Ter uma atuação boa Seria novidade Ele é ruim Em todo jogo que apita Cara E vou te falar, viu, Didi As duas expulsões do Alisson Que foi expulso duas vezes No mesmo jogo E não foi expulso Nenhuma vez no jogo Na verdade O VAR corrigiu o juiz Quatro vezes, né O pênalti Que não foi pênalti Do Rafinha no Equador A expulsão do goleiro Que ele não ia expulsar Em campo Com a voadora no pescoço Com a marca da Com a marca da trava Da chuteira No pescoço Do Matheus Cunha, cara Como é que ele não expulsa? E ele não ia dar vermelho Eu vi a imagem só, cara Como é que pode? Cara O Matheus Cunha É santo grande, cara Primeiro Como é que pode Como é que pode Um jogador fazer isso? É Começa aí Você falta de noção Desse jeito Não, isso daí Pra mim não é nem só expulsão Expulsão e gancho, cara Não pode É, cadeia Gancho pesado Pô, o jogador pode Sem sacanagem Gente que tá minimizando O jogador pode morrer Se ele receber uma voadora No pescoço Porque qualquer um de nós Pode morrer Com uma voadora no pescoço Pô, gente Se ele tivesse desmaiado Já era chocante o suficiente Imagina Não, pelo amor de Deus, cara A voadora criminosa do goleiro Por mais que eu ache Que ele não teve a intenção Ele foi maldoso Porque ele não tinha Por que manter o pé esticado ali É aquele movimento padrão Que o goleiro treina Justamente pra afastar os caras Mas é falta, cara Ele me lembrou O Fábio Costa Vindo o lance agora Total Totalmente O Fábio Costa Ele falou isso Foi o Fábio Costa E o prêmio Daverson Pro Pro Emerson Royal Prêmio Fábio Costa Pro goleiro E prêmio Daverson Pro Emerson Royal O negócio é que O Brasil de fato Pra mim jogou mal Pra mim não mostrou Que veio contra o Equador Teve essa expulsão do goleiro Onde eu tava listando Expulsão do goleiro O pênalti Que ele voltou atrás E as duas expulsões do Alisson Porque ele voltou atrás Nas duas Então assim, cara Foi quatro lances Que poderia ter sido Uma sacola Se não tivesse VAR Esse jogo tinha sido 4x1 pro Equador Contra o Brasil Fácil Porque se o Brasil Tinha dois a menos Puta menos Mas eu não sei Eu acho que o critério Dele é muito quebrado Porque se o primeiro lance Do Alisson É falta O segundo também tinha que ser Tinha que ter dado pênalti Porque o lance é igual Só que muda o que ele fez Então eu não acho, cara Porque o lance Inicial do Alisson Ele deu o cartão vermelho Porque ele tinha enxergado Que o Alisson Tinha acertado o pé no cara Tinha enxergado o cara Mas é o pé, né O goleiro pode usar a mão A mão pro alto Mas eu acho muito estranha Essa regra do futebol O goleiro poder dar um soco Na cabeça de uma pessoa Isso não é falta Independente de pegar na bola antes Não, mas peraí Se ele acertar a pessoa Se ele dar um soco Porque o Alisson Não deu um soco no cara O cara foi disputar a bola Olhando pra onde a bola tava O Alisson disputou a bola Primeiro com o braço Que ele pode fazer isso O braço dele Não é invisível Intransponível Que o cara atravessa Mas na sequência Ele acerta a cabeça do cara Isso é falta Na prática É o cara que acerta o braço dele Não é ele que acerta Então tem que ser falta O Brasil, pô Não, mas Tudo faz Entendeu? O lance é Pra mim não foi Pra mim ali foi uma trombada normal Porque, cara Os corpos não ocupam O mesmo espaço Eles estavam disputando a bola Faz parte, mano É diferente pra mim É bem diferente o lance É que nem quando O zagueiro tira a bola E o atacante chega Atropelando ele Pô, não é falta Cara, o cara tá disputando a bola Ele tá indo onde a bola tava Entendeu? É, enfim Não necessariamente é faltoso Mas beleza Equador 1, Brasil 1 Brasil jogou mal E mereceu tomar um empate E é isso aí Mas assim Com o time desorganizado Passa o pano pro Brasil Ter jogado mal Porque, porra, né A zona que fica Sem o Emerson Real Logo de cara, etc Tira o Felipe Coutinho Já não tem nem mar A disposição Não tem paquetar a disposição E perde o outro amador Que o Tite chamou Não tinha ninguém Pra armar jogo mesmo Se ele botasse o Everton Ribeiro No máximo A situação de jogo Que os dois times estavam O Equador precisava ganhar o jogo Pelo menos empatar Pra ainda ter chance E o Brasil já tava classificado Então não faz sentido Você dar a sua vida Sendo que você já tá classificado Isso, e quem deveria dar a vida Tinha saído já Porque o resto Quem ficou em campo É a galera que já tá Meio encaminhada Na Copa do Mundo Agora, Coutinho Emerson Royal Que precisavam mostrar serviço Já tinham saído Aí sim, o jogo de ontem à noite Brasil 4, Paraguai 0 Rafinha e Coutinho Fizeram golaços Com assistências do Marquinhos Cara, Marquinhos Melhor zagueiro do mundo Não tem condição Inacreditável É absurdo O que joga o Marquinhos A visão de jogo Que o Marquinhos tem Além de ser um monstro Na zaga É inacreditável, cara Cara, é estranho Porque ele é completo demais Assim Eu tenho certeza Que ele é tão bom Ele conseguia jogar De camisa 10 do Brasil No Brasil não sei Mas do Vasco Com certeza Com certeza no Vasco Ele ia deixar Mas aí eu Eu consigo jogar de armador Respeito o Vasco Respeito gigantesco Colocar ele de volante Armando Quando tiver mais Pro final da carreira Cara, ele já jogou assim No PSG algumas vezes, né Ele jogou várias vezes No PSG de meia De volante E eu não acho Nenhum absurdo, cara Nenhum absurdo Joga muito bem Ele é muito técnico Acho que inclusive Num jogo que, por exemplo Pô, tamo lá Machuco o Casimiro O Fabinho não pode entrar Por algum motivo que seja Mano, bota o Militão Que é um puta zagueiro E sobe o Marquinhos Inclusive, essa poderia Ter sido a alternativa Do Tite De, em vez de botar O Dani Alves Botar o Militão Que já foi lateral direito Fica com o lateral Mais recuado Mas reforça o time, entendeu Ou joga com 3 zagueiros Mas não tira o Coutinho Sei lá, bicho Era uma alternativa No jogo contra o Equador Que o Tite resolveu não usar Porque o Militão Pra mim, ele é Ele costou o Fabinho também O Fabinho já jogou de lateral Cara, Militão e Fabinho São os décimos segundos Jogadores do Brasil Pra mim Qualquer jogo eles podem entrar Porque eles são titulares Praticamente É bizarro O quanto que O Brasil tem esses dois jogadores Pra ser volante Tanto o Fabinho Quanto o Casemiro E tipo, pra mim Joga o dado pra sempre Jogar um jogo Um outro jogo Outro É que eu acho Eu acho que o Casemiro É mais experiente Que o Fabinho No sentido de jogo Importante Casemiro já apareceu Mas é importante Assim, pra mim A diferença é Cara, nota 10 Pra um 9.9 Tá ligado? É isso, é Não tem uma queda Tão grande Não é significativa A gente já teve em 2010 Que o Se não me engano Foi o Ramires Que tomou o Cartão Marana Entrou o Felipe Melo Fez aquela cagada lá O Felipe Melo já era titular Naquela seleção Na verdade Não foi Ele não era Na Copa não Foi o Elano Que machucou É o Elano Que machucou E aí O Ramires Começou a jogar mais E o Daniel Alves Acabou sendo testado Também na meia direita Na Copa improvisada Mas o Felipe Melo Era o volante titular Mas essa questão É um negócio Que eu queria comentar Que é o que tá me deixando Muito otimista Pra Copa do Mundo Eu acho que eu não consigo Lembrar de uma seleção Outra seleção No mundo Que tenha tanta opção De jogador Que nem o Brasil tem agora Concordo Principalmente ataque A gente tem sei lá 4 ou 5 caras incríveis Ô Vitinho Nas últimas duas Copas O Brasil tinha muita opção Da zaga até o volante Tinha muita opção E no ataque tinha pouca Era a escassez Agora a gente tá com abundância Em todas as posições Eu tava montando hoje Depois eu mostro pra vocês Que eu entrei no site do GE E montei meus 23 pra Copa E aí falei Caralho como é difícil Escolher Agora tá muito difícil Porque realmente tem muita Opção Muito opção Tá inacreditável de opção E são opções Que te oferecem Versões diferentes De um time Dá pra realmente mexer Na estrutura Em 2018 O Tite mudava o time Mas ele era meio A mesma estrutura Era tudo igual E assim Vamos continuar aqui falando do jogo Pra gente já entrar nesse assunto Mas Rafinha e Coutinho Fizeram os gols Com assistências do Marquinhos Golaço do Rafinha O primeiro gol O corte pra perna esquerda E o chute no contrapé do goleiro Absurdo E o gol do Coutinho Nem se fala Gol de Filipe Coutinho Como? Do jeito que Filipe Coutinho Fez 90% dos gols Da carreira dele Que foi Bica forte De fora da área O Brulé virou pra mim E o Vitinho falou Frango Frango seu cu O goleiro tá indo Pro outro lado Ele bate no contrapé Alta Passou até por cima Do goleiro Nem se ele tivesse Lá ele pegava Eu acho Cara esse é o tipo De defesa Que pouquíssimos Goleiros do mundo fazem Tipo sei lá Não e o Brulé Mas não foi no ângulo Eu falei Pô mas se fosse no ângulo Seria mais golaço ainda Mas não é porque Não foi no ângulo Que não foi um gol bonito É foda né O Brulé é complicado Como você fala De pouquíssimos goleiros E o que você lembra Ainda não é dessa geração É da geração passada Pois é né Pois é Você vê Enfim Antony e Rodrigo Entraram no fim Fizeram um gol cada um O do Rodrigo inclusive Com assistência do Bruno Guimarães Numa jogadaça do Antony Que encontra A tabela começou com o Rodrigo O Antony é muito craque Absurdo O Antony cara O Rafinha Que fica esperto Eu tô adorando Essa competição entre os dois Adorando Porque se o Rafinha Bobeia O Rafinha jogou pra caralho Pra caralho Contra o Paraguai E perdeu um gol Na cara que o Vini Júnior Deu pra ele inclusive Que aliás O Vini Júnior Jogou bem Pra mim foi o principal Jogador de drible do Brasil Como a gente espera dele Pecou nas finalizações Cara aliás Que bola que o Coutinho Deu pra ele cara Do lançamento por cima Que o Coutinho Tropicano Levantou Jogou Ergueu a cabeça Lançou pro Vini Júnior Sozinho cara Na arrancada O goleiro Eu falei Caixa não tem jeito E ele deu uma adiantada Longa demais E perdeu E deu uma errada na passada E aí ele deu uma adiantadinha A mais Sabe o que eu acho cara Ele tá tanto na ansiedade De fazer o primeiro gol dele Pela seleção Que ele tá tentando Fazer o simples E se ele abusa Se ele corta por trás da perna Que nem o Rafinha fez Dribla Ele mata o zagueiro cara Ele não tá querendo fazer isso Porque ele quer logo fazer o gol Ele quer fazer o simples Vini Se solta moleque Pode driblar mano Esse é o rolê Dribla cara Mas ao mesmo tempo Eu vejo um crescimento Muito grande Do Vinicius Júnior Em pouco tempo Porque ele sempre foi esse cara Que tem um talento Mas ele era meio afobado Ele era meio Fazer as coisas de desespero Esse jogo contra o Paraguai Ele jogou muito cara Jogou muito bem Muito absurdo O gol que o Rafinha perdeu Que ele deu cruzando Que aliás foi bola do Coutinho De novo pra ele O Coutinho cansou De dar essa bola pro Vini Atrás da zaga No meio entre o zagueiro lateral Pro Vini sair na ponta E o Vini sair a livre Toda hora E assim o Rafinha perdeu Chutou no próprio tornozelo Horroroso o chute do Rafinha Mas fora isso O Rafinha fez o golaço anulado Foi um puta golaço Que bate na trave No cantinho Absurdo Mas foi bem anulado E o Rafinha fez o golaço Bem anulado Apesar de 6 minutos no VAR Pra olhar o lance Que a bola claramente Bateu na mão do cara É, vai tomar no cu Essa parada do VAR Na América do Sul Da seleção Tá uma bosta Mas enfim Bela assistência O Bruno Guimarães Pro gol do Rodrigo Como a gente falou Pra mim Coutinho melhor em campo Jogou demais Jogou demais E ele e o Paquetá Junto O Coutinho e o Paquetá Junto Funcionou tão bem Nesse jogo Que eu começo a pensar Se não seria legal Pôr o Neymar De falso 9 Cara Baita entrosamento Dos dois Baita entrosamento Dos dois Eu até anotei isso Vitinho na pauta Aqui Que assim Mateus Cunha Pra mim pouco fez Não jogou mal Mas também pouco fez E assim Pra mim Eu começo a sonhar De fato Com uma formação Do Brasil Que permita que Coutinho e Paquetá Continuem na seleção E o Neymar Jogue como esse falso 9 Como nossa referência Do ataque Pra ele nem marcar Nem volta a Neymar Vini Júnior de um lado Rafinha do outro E bola cara Não tem dessa De bala e o mestre Não podem jogar junto Porque o de bala É um merda Agora Vini Júnior Neymar Rafinha E o Coutinho e o Paquetá Podem jogar junto É abuso Jogar com 5 Jogador tão ofensivo Mas o Paquetá Já se mostrou Ser um ótimo meio central Tanto que ele jogou Nesse jogo de meia central Inclusive Que o Coutinho Jogou avançado de armador O Paquetá puxava pra direita E ele pra esquerda Cara Se eles jogarem Nesse tridente de meio Neymar, Paquetá, Coutinho Com o Vini Júnior e Rafinha Jogando de atacante Que vão da ponta pro meio Pra mim tá resolvido mano Tá resolvido Eu não consigo ver Um time que consiga parar isso É muita velocidade É muito tudo né E se ainda tem a vantagem De que o Vini Júnior e o Rafinha São novos Eles conseguem voltar Pra marcar também E que o Tite gosta disso Mas eu realmente acho Que talvez seja A melhor versão do Brasil Seja essa Como que você vai parar Um negócio desse Eu acho absurdo Pensar que o Tite vai fazer isso Ele não vai Mas Não vai Ter essa opção no elenco Pra mim Assim O Tite tinha razão Em convocar o Coutinho Começar daí Não tinha Porque o Coutinho Não tava jogando Não tinha razão Mas o Coutinho é foda Com a seleção cara Com a camisa da seleção Ele é um absurdo Não tem jeito cara O Coutinho Ele é o contrário Do Gabriel Jesus né O Gabriel Jesus Joga demais no City E porra nenhuma na seleção Pois é cara O Jesus ganhar chance Na seleção ainda De você me desculpa É ser um menino É parmelho Mas assim Não dá cara O Jesus diz todo O resto da seleção Ele é muito abaixo cara Agora com os moleques voando Não funciona Não dá cara Ele é abaixo Agora Já tava difícil antes Agora piora ainda Cara Eu se sou o Tite Eu vou falar da minha seleção Daqui a pouco aqui Depois quero saber O que vocês acham Mas assim Melhores em campo pra mim Coutinho em primeiro Marquinhos em segundo Rafinha em terceiro Marquinhos porque nada Passou da zaga E ele meteu duas assistências Vai tomar no cu Vai se fuder E uma menção honrosa Pro Fabinho Ele joga demais E ele é quase invisível Ele parece que não tá lá Ele joga no Snick E é absurdo cara Ele tá lá Ele é o Hitman brasileiro Isso Solid Fabinho Hashtag Solid Fabinho Vou botar a hashtag Solid Fabinho Que eu gostei Metal Fabinho Solid Agora É o seguinte O que eu queria dizer É o seguinte No Brasil tem 39 pontos Em 15 jogos 12 vitórias 3 empates Dos 3 empates Era pra ser 3 vitórias Se o Brasil fosse Um pouco mais competente No caso da Argentina Se o juiz não fosse Um completo filho da puta Que passou pano pro Otamendi Se não fosse isso Beleza Porra aquilo ali Crime Não crime cara O Otamendi fez É crime cara Crime não tem outra palavra Também invicta A Argentina chega a 35 pontos Com 10 vitórias e 5 empates Era pra ser 4 e uma derrota Porque o juiz Filha da puta Mas enfim O Equador quase se classificou É o terceiro Já garante no mínimo Repescagem Tem 25 pontos Uruguai é o quarto com 22 O Peru é o quinto Com 21 Que é o da repescagem O Chile é o primeiro eliminado Com 19 até agora É o próximo adversário do Brasil Ou seja O Chile talvez Tchau né Talvez adeus né Talvez adeus Talvez Não tá fora da Copa ainda Mas tá chegando Ah mas aí pra Copa É pra conhecer o Catar também Pô Já pagou uma viagem Só se for isso É Pois é E a Colômbia é a sétima Com 17 pontos A Colômbia é a última Com chances reais De ir pra Copa Teria que ganhar Os dois últimos jogos Tem confronto direto Inclusive se eu não me engano Contra o Peru Enfim Mas acho difícil Pra Colômbia também Acho que já tá resolvido Viu cara Os 5 que vão pra Copa Sinceramente Acho que Peru Vai pegar a repescagem Ou Uruguai Equador deve classificar direto Tá muito na frente E Brasil e Argentina Já estão na Copa Paraguai tem 13 pontos Venezuela tem 10 Bolívia tem 15 Bolívia ainda tem chances Matemáticas Mas cara Bolívia tinha que Ganhar os dois jogos Um deles é contra o Brasil Inclusive Então cara Sinceramente Eu não sei Viu bolivianos Mas se vocês ouvem o Pelada Eu não estou muito esperançoso Por vocês É meio complicado Exato Mas enfim Gostei hein No fim das contas Gostei da rodada do Brasil Achei que o Brasil mostrou Um excelente futebol Contra o Paraguai Mas fala assim Vitinho Ah Vidane Mas é o Paraguai O Paraguai tá uma bosta Ah Vidane Mas é o Paraguai O Paraguai tá uma bosta Mas assim Se o Brasil tivesse ganhado De 1 a 0 Vitinho Eu concordaria com você Mas ganhou de 4 Atropelando E podia ter sido 17 a 0 Podia ter sido 48 gols Se quisesse assim Principalmente no final do jogo Tava todo mundo querendo mostrar Alguma coisa Tava todo mundo querendo fazer Cara O Antony O Bruno Guimarães O Everton Ribeiro O Everton Ribeiro hein E o Rodrigo Entraram babando E o Gabriel Jesus Entrou desligado É isso Entrou querendo nada Isso é que é foda né Você vai entrar ainda No negócio da escalação Mas tá elogiando Pra que tal o Coutinho Que ainda tem tipo O Everton Ribeiro no banco né Pois é E cara pra mim Nem na Copa ele vai Everton Ribeiro Mas ele entrou voando ontem também As jogadas de gol Todas passaram por eles Enfim Aliás Belíssimo gol do Antony A gente falou isso Mas a chapada do Antony É espetacular E o Galvão esquecendo de narrar Foi incrível Maravilhoso E o Galvão de volta no estádio né De volta ao estádio É Maravilhoso Bom demais cara E é legal demais ver isso acontecendo Apesar de a gente estar Num momento de alta Da Omicron Eu peguei Covid nessa fase Não foi uma doença legal de pegar Então ó Dica pra vocês Fiquem se cuidando aí Mas de qualquer maneira Cara Muito legal ver O Galvão voltando ao estádio O volta da transmissão Acho que muda muito o clima do jogo Cara Então é gostoso de ver Obviamente que Morro de medo A hora que eu vejo estádio Cheio de gente E tal Vejo os números aumentando É confiar na vacina mesmo Pra ter coragem De ir num rolê desse Que ainda não tem Vamos lá Pra terminar Seguinte Antes TheMagicBox.com.br Loja de canecas Suas canecas do Peladranet Você vai lá e compra Sua caneca espetacular De chope Ou de café do Peladinha Que tá show de bola Tem link no post Ou na descrição do episódio Pra você que tá ouvindo aí Por exemplo Pelo Spotify Ou qualquer outro agregador Pocket Cast Buceta Cast Qualquer coisa que você estiver usando Mas Queria discutir com vocês A minha convocação do Brasil aqui Pra esse arraio Esse bloquinho Eu convoquei o seguinte Três goleiros Alisson Ederson E o Everton Não tem o que mexer aí Não tem o que mexer É isso Laterais direitos Laterais direitos Pra mim eu levaria o Danilo E eu coloquei o Emerson Royal Apesar de eu querer levar o Daniel Alves O Daniel Alves Cara Não tá nem Jogando nas fases Na Europa League Pelo Barça Ele foi deixado de lado Pelo Xavi Eu acho que até a Copa Cara Enfim Tem muita coisa pra rolar ainda Vão ter amistosos pra rolar E eu preferia ir com um jogador novo Do que levar o Daniel Alves Mas se levar o Daniel Alves Também tô tranquilo Mas eu coloquei aqui O Danilo e o Emerson É estranho Porque o Danilo Ele é seguro na defesa Mas o Daniel Alves Acrescenta um negócio Que a gente gosta de ver A gente é acostumado De mais pro lateral Mas eu acho que até pensando Mas até pensando No time ofensivo Que a gente tá montando aí Com Paquetá Vini Jr Rafinha Talvez a gente não precise De um lateral ofensivo Eu penso nisso pelo menos E por isso que na esquerda Inclusive No próprio jogo O jogo contra o Paraguai O Daniel Alves Não subiu tanto Pela lateral em si Ele tava mais pelo meio Cara Inclusive o chute O melhor chute que ele deu Que foi de esquerda Inclusive Que ele corta com a direita Joga pra esquerda E bate logo na sequência De um lance lá Que o Brasil perde a chance Cara Foi no meio do gol No meio do campo Ele tava de frente pro gol No meio Não tava na lateral Mas enfim Legal ver o Dani subindo Mas acho que só vai funcionar Contra a seleção fraca Isso cara Contra a seleção retranqueira Aí sim Bota o Daniel Alves E acelera Eu fico muito Dá um medo De sei lá Ver o Daniel Alves O vovô olímpico Como diria o Casimiro Marcando sei lá Um Mbappé Numa Copa do Mundo É realmente Não dá Eu não confio Eu não confio Sinceramente Não confio Vi ele no São Paulo Esses anos aí E assim Não dá cara Sinceramente Pra mim eu não levo Na esquerda Pelo mesmo motivo Eu tô levando o Alexandro Que é o lateral do Tite Que o Tite vai levar Não adianta Vai levar E na reserva Eu gostaria de ver o Arana Eu prefiro o Arana Do que as outras opções Prefiro o Arana Que o Alex Teles Prefiro o Arana Que o Renan Lodge Prefiro cara É eu acho que o ideal Seria o Alex Teles E o Arana Ou o Renan Lodge Eu acho o Alex Teles Melhor do que o É então Ou o Renan Lodge E o Arana Ou o Renan Lodge E o Alex Teles Pra mim esses três Deveriam ser os que o Tite Deveria escolher Sem o Alexandro Achei eles melhores Com o Alexandro Mas nesse esquema também De ter um lateral defensivo O Alexandro Show de bola É que o Alexandro Ele é quase um zagueiro Ele não é lateral Ele é até mais Que o Danilo Em marcação A zaga tá quase fechada Pra mim Tiago Silva, Marquinhos E Militão Não tem jeito De tirar eles da seleção Eles estão na Copa Eles já estão no Catar Os bobeais já tem hotel O Lucas Veríssimo É o cara que Já pagaram o Airbnb Meu quarto zagueiro Seria o Lucas Veríssimo Pra mim que é O moleque mais novo E pra mim é Promissor Assim A cara pra levar Porque não vai entrar Não vai entrar O Lucas Veríssimo Não vai entrar Não vai Cara o Thiago Silva Tá jogando demais E o Marquinhos É o melhor do mundo É complicado Não vai Eu até cogitei Quando eu tava montando A seleção aqui O Tite jamais vai fazer isso Então eu tentei simular O que o Tite faria Mas assim O Lucas Veríssimo Eu até cogitei Não levar E levar mais um meia Ou mais um atacante Por exemplo Nessa vaga Tá ligado Ficar só com três zagueiros Em vez de quatro Porque a gente tem Fabinho Tem Casimiro Que numa hora de quebra galho Funcionam muito bem Casimiro e Fred Esses quatro E o Renato Augusto Eu considerei meio Tô levando o Renato Augusto Também Porque eu falei Que ia levar E pra mim Ele tem que estar na Copa Se o Renato Augusto Não tiver na Copa Eu sou maluco também Ele vai ter que estar Não sei onde ele vai entrar Porque nessa seleção aí É foda Mas tudo bem Se ele for auxiliar Físico lá Sei lá Alguém pra fazer uma massagem Pra mim Paquetá já tá no Catar Mais do que qualquer outro E Felipe Coutinho Cravou a vaga dele ontem Cravou cara Não sai mais a seleção Não sai mais cara Se não machucar É que é bizarro né Esquecer o que os caras São capazes de fazer né O Coutinho é um desses caras A gente meio que esqueceu Tanto que ele é bom Ele é bom pra caralho Não tem como Cara ele foi o melhor Do Brasil na última Copa Não sei o que você acha Disparado Pra mim Foi o melhor cara E assim Foi campeão com o Brasil Copa América 2019 também Não tava mais No seu melhor momento Mas ainda tava Liderando o Brasil De alguma forma Torcei pra ele manter Essa pegada agora Cara o bom é que é tipo Nove meses né Só Não tem que manter Por um ano Nem nada Tão tranquilo E o bom também É justamente o lance Da opção né Na última Copa A gente até teria Uma opção pro Coutinho Que era o Renato Augusto Se ele não estivesse bem Mas era meio que isso Renato Augusto Não é tão confiável Que o Everton Ribeiro Seria Ou Paquetá E tal E teoricamente Ele tá Numa posição mais fácil Agora de se manter Nesse ritmo Porque não tem Tanta pressão Que tinha Nos clubes Que ele tava antes E assim Ele vai jogar Ele não tem tanta Concorrência também Ele vai jogar Cara se ele não machucar Que foi o problema dele Nesse último ciclo Nesses últimos dois anos Ele ficou nove meses parado Cara Se você parar pra pensar Que faz dois anos Dois anos e meio Da Copa América E ele ficou nove meses parado Porra Porra cara É Quase um ano A gente vai fazer nada Pois é Enfim Olha só No ataque eu tô levando Antony Rafinha pela direita Vini Júnior de Neymar Que também pode cair pela esquerda E o Gabigol Só de centroavante Sem nenhum outro centroavante Só o Gabigol Por quê? Porque o Gabigol É a porra do artilheiro do Brasil Faz 90 anos seguido Eu fico muito O Tite deve ter alguma coisa Contra o Gabigol Não é possível Não é possível Porque até nessas duas últimas partidas Ele põe o Gabigol No fim do jogo Faltando 15 minutos Contra o Equador O time já com um a menos Não ia fazer a menor diferença Ele não ia conseguir apresentar nada Ele não põe ele no jogo Já tá três a três Para o Brasil Sei lá Não põe o Gabigol De jeito nenhum Ele põe o Jesus Que ele já testou Por sete anos Seis anos testando o Jesus E já tá comprovado Que não tem como O Gabriel Jesus O Jesus foi foda No primeiro ciclo até a Copa Foda Depois da Copa Ele faleceu, cara Faleceu Acabou, cara Eu acho que Ele foi tão mal Que é pra mim Comparável A pessoas que estavam No 7x1 Que nunca mais foram Tipo Davi Luiz Bernard Luiz Gustavo Esses caras É, que nunca mais A gente viu na seleção Pra mim tinha que ser o Gabriel Jesus Ele foi o único centroavante do Brasil Na história Que não fez nenhum gol na Copa Isso é absurdo Pois é Foi muito mal, cara Eu lamento Porque eu acho que o Gabriel Jesus É um bom jogador, cara Mas na seleção, cara Ele precisa de um banho De uma fria, cara Dá uma gelada nele Deixa ele lá sofrendo O Firmino A gente tá gelando Eu acho que tem que gelar mesmo, cara Ele tem que jogar bola pra voltar Cara, e eu sinto muito Pro Richardson, cara Que foi muito importante pro Brasil Nessas eliminatórias E não tem mais espaço pra ele Não tem, cara Não tem como levar Acabou Ele é bom E não dá pra levar Simplesmente não dá Ele é bom Mas ele não tá no nível do Anthony Ele não tá no nível do Rafinha Ele não tá no nível do Vini E assim Eu lamento muito De ter deixado o Rodrigo de fora, cara Na minha seleção Porque não tem como por É, seria um bom nome pra levar Pra ter uma primeira Copa E não dá, né Mas conhecendo o Tite Esses dois nomes vão Quem? Jesus e Richardson Richardson acho que não vai O Jesus acho que vai Eu acho que vai Eu acho que vai os dois Eu acho que o Tite Não deve levar Algum dos meias que eu citei Ou o Bruno Guimarães Ou o Renato Augusto E deve levar O Gabriel Jesus É isso que eu ia falar O Richardson O Richardson não é convocado Faz muito tempo Desde as Olimpíadas O problema é que O Richardson é pra posição Do Vini Jr. Do Anthony Do Rafinha É, os caras tão voando Não tem jeito E o Paquetá mesmo, cara Quando o Paquetá jogou Do lado de campo também Foi na vaga do Richardson E jogou muito mais Que o Richardson Então assim O Tite Eu acho que ele Assim, se ninguém machucar Não tem chance pro Richardson Eu acho que o Rodrigo Tá na frente do Richardson Na visão do Tite, cara Tá na frente E eu acho que É muito bom a gente Ter esses caras Mostrando esse futebol Na idade que eles estão E tal Porque meio que Tampam um pouco As incoherências do Tite Os caras tão tão bem Que não tem como Não convocar Tipo, o Vinicius Jr. Se bobear Ele é, sei lá Top 5 jogadores da Europa Agora Do jeito que ele tá jogando No real É a melhor brasileira Atividade no mundo Com certeza Não tem como Você não levar Você tem que levar O cara é tipo Titular no Real Madrid Tem que levar É o que a gente falou, Vitinho Tem que levar E tem que jogar, cara Não tem que levar no banco Tem que levar de titular Tem que meter a camisa 7 Pra esse cara Camisa 11 Pra esse cara Qualquer uma De titular, mano Tem que botar Para que o Vinicius Jr. Camisa 20 Vai tomar no cu, cara É, isso me deixa muito puto E assim A gente não tá imaginando Essa seleção Com um Neymar saudável, né Isso, cara É muito absurdo, cara Porque assim Se o Neymar Chegar na Copa No nível que ele chegou Na Copa de 2014, por exemplo Esquece, cara Esquece Não tem seleção no mundo No nível da seleção brasileira Não tem, cara É assim É até bizarro Que vai ser Não vai ser nem difícil, né O risco de zicar Que é foda, né Mas é real, assim Nós estamos falando De hipótese aqui, obviamente Não tô gravando nada Mas, pô O Neymar chegou em 2014 Num nível muito acima Do resto da seleção Não sei se vocês lembram Mas foi muito acima Ele chegou muito bem, cara Sim, tava absurdo E assim Se ele chegar na Copa Obviamente que faz muitos anos Que o Neymar não joga nesse nível Mas pra algum milagre Ele chegasse na Copa Nesse nível, cara A gente tava resolvido Puta que pariu, cara Cara, eu quero o Neymar de 2017 ali Aquela seleção do Tite Que já era muito boa Cara, é o Neymar Que classificou o Brasil Pra última Copa, cara É esse Neymar que a gente quer Só aquele Tá nem seu de 2014 É Enfim, gente Chegou o momento, né Da gente falar de esporte aqui Chegou o momento Ah, é, né Acabou essa merda de futebol Vamos falar do esporte Chega É uma vinheta muito good vibes, né Vinheta muito alegre Muito gostosinha Lounge, né Loungezão Porra, quem fala loungezão É muito arrombado, né Porra, muito coisa de Advocato Enfim, gente Usuário de De iPhone? Não, de Narguilha Narguilha Não, pendrive É pendrive Vape É isso aí Pendrive O que é o seu vape? O meu é um Kingston 64 GB Ou, inclusive Eu tenho acesso a jovens, né Eu circulo nesse meio Crio um casal, né Experimentei o vape Não consegui entender Qual que é a graça Ah, porra É chupar fumaça, né Você vai na sauna Você bota sua boca Naquela pedrinha que tá quente É a mesma coisa É a mesma coisa É Eucalipso Enfim, a semana do Big Brother Brasil Teve festa do líder Douglas Pegação de Lucas e Slovenia Inclusive, grande pessoas Pegações de Maria Um beijo um merda, né No sábado também teve festa Pegações de Maria com Lina e Elezer Vale dizer Nossa, esse O beijo da Maria na Lina Pelo amor de Deus Que coisa incrível Foi um beijo Um banho de gato Ao mesmo tempo, Vitinho Uma linguada do queixo Até a testa Que delícia E o câmera trabalhou Porque de tudo quanto é ângulo E zoom E panorâmica Pois é Pois é Elezer que conseguiu Tirar ali uma Aliás, essa madrugada Aqui que gravamos Elezer e Maria Transaram O louco Transaram com o público O Vini estava acordado Tossiu pra ver se eles percebiam E fingiram que nada Estava acontecendo E a Bruna Mais uma vez Assistiu o Big Brother Assistiu eles transarem Porque tá só assistindo também A Bruna sentadinha nela Já aconteceu com vocês? Já ouvi ter alguém Transando perto de vocês? E você ficar naquela situação Meio que Pera aí Sim, no mesmo ambiente Vale pegar os pais no flagra? Não, aí já Aí pronto Chegamos ao limite Que isso, gente Foi apenas uma brincadeira Não, pelo amor de Deus Para, hein Para com isso Enfim Primeiro que se eu pegasse Meus pais transando Eu ia conhecer meu pai Ia ser, né O Gugu, né Mãe Sai Sai, mãe Vai daí Deixa abraçar o pai Não, pai Põe a roupa Enfim Outro destaque Da semana do Big Brother Rodrigo, maluco Imbecil Foi eliminado Eliminado com 48% Cara, que maluco Ele é muito bitolado, né Não tem como Foi o primeiro suicídio De BBB que eu já vi na minha vida O cara se suicidou no jogo Incrível Ele sozinho Cavou a indicação dele E a eliminação dele Por ser insuportável Por isso Porque, cara É bizarro Esse bagulho de jogador Do cara que é o estrategista Não, não dá, cara Ninguém tá vendo que não dá certo Essa porra Todo mundo que faz isso É eliminado Essa edição O pessoal que entrou Foi muito mal assessorado, né Muito Cara, eles não assistiram Os últimos dois Big Brother Não é possível, cara Eles não assistiram, cara O Rodrigo Pelo amor de Deus, cara Eu acho que eles assistiram E a assessoria falou Faz tudo ao contrário Cara Não é possível O Rodrigo Eu vi muita gente falando Não, pô Mas você gostava A vida do Prior O Prior era isso O Prior não era isso, cara Pelo amor de Deus O Prior tava jogando real mesmo Ele tava fazendo coisa Cara, você concorda ou não Com o jogo do Prior Ele fez coisas muito inteligentes Quando ele botou só ele E o Babu no VIP Foi uma jogada de mestre, cara Jogada de mestre E ele esperou o programa acontecer Pra jogar Não faz sentido você querer ser jogador Três dias de programa O Rodrigo tava querendo combinar voto, cara Três dias de programa Cara, as brigas aconteceram antes O racha entre o Babu e o Prior O resto da casa Aconteceu antes Na hora da casa de vidro Que aconteceu de vez, né Então acabou saindo todo mundo do grupo Saiu a de bala Saiu todo mundo que era minimamente ligado ao Prior Ele se juntou com o Babu Mas isso aconteceu antes deles procurarem as tretas As tretas começaram na época deles Por conta de cozinha Lembrar do arroz, do feijão Que o Babu fez só pros dois E não fez E ah, não sei o que Discussão Cara, isso foi depois das tretas já terem rolado lá Daquela encurralada da Marcela E da comunidade hippie Em cima dos homens, né Em cima do Lucas Em cima dos caras da vacas lá Isso aconteceu tudo antes da separação Do Prior começar a ter que jogar de fato Ele botando o Vitor Hugo no vaso de planta Falando que ele era planta Maravilhoso Cara, o Rodrigo Ele criou todas as brigas que ele se meteu Ele tirou da cabeça dele, cara Da cabeça dele Nada aconteceu Nada A briga dele com o Arthur Aguiar Nada existiu Nada existiu, cara E ele criou uma paranoia maluca, mano Olha, eu fico inconformado, cara Como alguém pode enfiar o Big Brother Num cu desse jeito, cara Rodrigo Parabéns, viu? O maior burrice O jogador mais burro da história do Big Brother Mas a eliminação dele rendeu um bom momento na madrugada Qual? Cara, mas é o que eu... Os cachorros do vizinho estão uma putaria aqui os cachorros do meu vizinho Mas é o negócio do Piong, né Quando o Piong saiu, o Thiago Leifert deu parabéns Ele falou Parabéns, você foi o melhor jogador da história desse programa O Caíto lá do Choque de Cultura respondeu E saiu no meio, parabéns No meio, né É verdade O maior jogador saiu no meio do programa Não, cara Eu não me conformo Eu tava discutindo, inclusive Aí um cara falou Ah, não Porque o... O Rodrigo tava jogando Ele foi jogador O Douglas não tava fazendo nada Falei, meu irmão O Douglas ganhou todas as provas que ele disputou Menos uma até agora Ele não tá jogando? Vai tomar um cu, cara O Douglas tá jogando pra caralho Ele só não tá fazendo esse joguinho de conchavo Na segunda semana Que o maluco do Rodrigo queria fazer, cara Que jogo é esse? Uma das melhores coisas que o Douglas fez Foi não cair nesse joguinho do Rodrigo que ele tentou Cara, vocês lembram do Big Brother passado? O que que aconteceu? Por que que Gil e Sara foram amados de cara? Porque a galera fez o grupinho do Negudi, Carol e etc Pro Jota E Gil e Sara foram contra, mano Eles desmascararam o grupinho Eles regaçaram o grupinho, cara E eles foram amados Aí a Sara se mostrou ser uma negacionista arrombada E aí perdeu a popularidade Mas o Gil continuou popular até o fim Saiu pra máfia da Juliette Criminosas Mas é exatamente isso Esse negócio de você Querer controlar tudo De você querer Não funciona no Brasil As pessoas não gostam disso Não gostam do cara que Não, e a galera assim O Paredão foi ele, a Natália e a Jesse Eu, quando saiu o Paredão Falei, pô Por mim tirava a Jesse Porque o Rodrigo tá aí nessa maluquice De picar pra um maluco dele De não fazer sentido nenhum Mas eu nem tinha visto a Jesse 15 dias de programa Eu não tinha nem visto ela Fazendo nada Aí eu falei Mano, quer saber? Acho que eu prefiro tirar uma planta agora E deixar a casa ficar maluca com o Rodrigo Porque realmente A galera tava ficando doida Por causa dele Porque ele incomodou todo mundo Mas não era um doido legal Não era um doido Não era Prior provocando, etc Era um doido chato O Karol Conká Que era doido E entretia Não era isso Cara, o lance é As brigas do Rodrigo Não tiveram nem sentido Nenhum sentido As discussões que ele gerou Nada Então assim, por mim Eu falei Cara, os três estão no Paredão Por mim Qualquer um dos três sair A Natália ainda tô com raiva Por causa do papo da escravidão lá Confesso Porque no BBB Até tô com um pouco de dó dela Porque excluíram ela foda O grupinho da Eslovenia Ela tá fazendo um puta terrorismo Com ela e tal Uma merda Mas assim Ainda tenho uma raivinha da Natália É, eu ainda tenho um sentimentinho Ali ainda Mas eu consegui Pelo menos ter uma empatia com ela Foi foda O que fizeram com ela Também O negócio da festa Quem foi a segunda mais votada? Foi a Natália Acho que foi 48% pro Rodrigo Uns 27% pra Natália E 25% pra Jess Pelo que eu lembro É possível Que bater no próximo Já sai Pode ser Pode ser Mas eu acho que tem muita Assim, a galera foi muito burra Cara, nessa semana A galera tinha acertado o foco Na Nayara Zevedo E do nada Ela não recebeu nenhum voto Cara, é muito estranho Não lembro se não recebeu nenhum Mas recebeu muito pouco Como assim, cara? Semana passada Todo mundo queria o pescoço dela E agora todo mundo Esqueceu que ela existe, cara É engraçado como é que você falou Parece que as pessoas não assistem o programa mesmo Porque todo ano Que tem Desde os três últimos Big Brothers Tem Camarote e Pipoca As pessoas do Pipoca Acham que alguém do Camarote Vai ser forte porque é famoso E até agora não Não, nenhum Camarote nem ganhou o programa Cara, eu vou te falar uma parada O negócio é É um jogo e você tá com essa filosofia de bosta E de relacionamento Tem porra nenhuma de relacionamento A gente quer ver cadeira voando Garra de pau estralando Moto É isso que nós queremos, velho É isso que a gente quer E teve várias questões muito sérias Ele acha que fazendo isso Ele tá ganhando público Que o público não quer ver esse tipo de coisa O público quer ver amor e tal Só que é o contrário, né? Eu queria ver de novo Tortura Psicológica Exato Se pudesse Eu, se fosse o Boninho Eu botava a Carol Conká de dame lá Bota ela de lá dentro de novo Não tem jeito Convidado surpresa, não nada Queria terminar esse bloco do Big Brother Falando que eu estou completamente Arturaguiarizado Nós do fandom de Arturaguiar Nós nos chamamos de traidores, viu Vitinho? Nós traidores Eu tô no meio Sou traidor também Obrigado, Vitinho Estamos fanáticos, então Pelo devorador de alimentos Arturaguiar É incrível O Arturaguiar descobrindo o carboidrato Foi o melhor acontecimento desse programa Cara, ele e a Jade Picou Descobrindo vassoura e varrer Eu adorei A Jade Picou aprendendo a varrer Como o Arturaguiar Cara, o Arturaguiar é protagonista dessa semana Primeiro começa na prova do líder É a prova do pão Que eu achei que ele fosse amassar E quem amassou foi na era Você vinha da maçã do queijo O que foi aquilo? Cara, aquilo ali Essa mulher é uma psicopata Uma psicopata maravilhosa Maravilhosa Uma psicopata doce Moderna Incrível Parabéns Ela quebrando Espancando a fatia de queijo Maravilhosa Mas o Arturaguiar É a Tilibra É a Tilibra e o tráfico Suos parceiros Inclusive ele vai bolar baseado com folha de Tilibra Caderno de seda, né? Porra, mas enfim Arturaguiar, cara Voltando da festa do Douglas Listando o que ele comeu Purê de batata marona Lasanha Comi, não, peraí Comi todos os japonês Hambúrguer Lasanha Purê de batata marona Mano, maravilhoso Inacreditável Arturaguiar, sério Traiu foi pouco Traia mais Você merece Você merece tudo na vida Não, o que que é 16 traiçõesinhas, mano? Porra O número, ele é relativo 16 traições é muito 16 brigadeiros é pouco E cada momento que ele me alegra Eu tiro uma traição da contagem Eu pergunto Pra mim ele já tá, é Pra mim já tá no 10 já Pra mim tá em 4 4 Foi 12 já Tá com só 4 traições Maíra, nem dá pra reclamar, vai Nem dá pra reclamar Pelo amor de Deus Enfim, BBB essa semana E tem festa do Bravanel Vai ser insuportável Porque vai ter voz e violão Lá pra galera cantar Vai ser chato pra caralho Cara, não Eu tenho muito medo Vocês já viram a casa Do Thiago Bravanel? Já vi, maravilhosa Eu aderei Assustadora Assustadora No VR Se desse pra dar uma volta Na casa do Thiago Bravanel Eu cago na calça Não consigo andar Caralho Ele tem um boneco Do Avatar lá Um bebê do Avatar Em tamanho real Ah, eu vi essa pegada De bagulho bizarro Cara Isso é muito assustador E assim A galera acha esquisito Eu sonhar Se eu for milionário Em ter uma fonte Minha criança Mijando na minha boca Adulto A galera acha isso bizarro Agora O bebê do Avatar pode Entendeu? Isso aí é Mas você é dodói, né? Seria uma casa Com o formato do meu rosto É, pô A casa tem o formato do meu rosto Aí você entra Quintalzão Plá Fonte minha Mijando na minha boca Minha juventude Minha vida adulta E talvez uma projeção Minha idoso Que eu vou pedir pra um artista fazer Como é que eu vou ser idoso? Assim Eu quero me ver idoso Pra quando você ficar idoso Falar legalzinho Olha, errou Eu culpo o cara E suspendo o cheque Eu deixo o cheque Pré-datado Pra 2050 O cara vai receber o dinheiro 50 anos depois Do que ele desenhou Chegamos então Vitinho Didi Pra aquele bloco gostoso demais Que bloco é esse, Didi? O bloco das rapidinhas Cartinhas bonitinhas da batatinha Já tá acabando o programa, gente Vocês nem viram, ó Passou rápido Passou voando Enfim Cartinhas bonitinhas da batatinha Vamos para Todo mundo que mandou Para o endereço Podcast Arroba Peladananet.com.br Apenas o Ivan Robles Mandou uma cartinha Com o assunto Vasco Ele mandou Salve, príncipe Como sempre Você, Testoste E toda a turma do Peladinha Estão de parabéns Peladinha 10 anos Cheio de emoção E meu pau na sua mão Atenciosamente Ivan Robles Obrigado, Ivan Pela sua cartinha Estamos felizes aí Realmente entramos agora Na fase do Peladinha De pós 10 anos Rumo a mais 10 anos Fico feliz aí Espero que vocês tenham curtido Pelada 541 Que saiu semana passada Onde eu, Pepe, Doug Vitinho Maidana Comentamos um pouco Do Peladinha Desses 10 anos Muito gostoso Onde mais Muito obrigado Pelo e-mail Pela sua cartinha Pelo carinho Pelo parabéns Vamos ler comentrouxa Do programa passado Só do 541 542 saiu segunda A gente lê no programa que vem Vamos lá Bora lá Inclusive eu estou pensando Se nós vamos ler Comentrouxa sobre Ted Lasso Porque pode ter spoiler Então vamos ver Se vai valer a pena ou não Mas enfim Vamos ler do 541 Eu preciso ver Ted Lasso Tem que ver Eu também Pelo amor de Deus Enfim Pelada 541 10 anos de Peladinha Vamos ler 2 Comentrouxas cada um Começando pelo seu Vitinho da Comédia Comentrouxas do Bob Sacamano Que falou 2 minutos de programa Show de bip Diferente do monitor cardíaco Do Olavo Bom dia Que alegria Que bom Muito bom Inclusive eu queria Parabenizar a internet Que eu nunca achei Que eu fosse rir tanto Da morte de uma pessoa E é muito engraçado Não cara Se eu soubesse Que ia me fazer tão bem Por enquanto Se eu soubesse Que ia me fazer tão bem Eu pedia pro Olavo Morrer todo dia Porque tá muita alegria A minha vida Morre e volta Morre e volta Eu aceitaria o Olavo Viver de novo Pra ele morrer de novo Seria uma alegria O meme do Penadinho Aquilo ali é espetacular Maravilhoso Eu não sou o Zagotinha Enfim Ler aqui o Comentrouxa Do Concilio Silva Que falou Segui a manada E fui reouvir O Peladinha 200 Do nada me aparece O movimento do Torinho Falando que já bateu Punheta num jogo de futebol Que porra é essa É isso Concilio A história do Peladranete Passa pela punheta No jogo do Bahia Acontece Torinho maníaco sexual Na época não tinha nome Pra isso Agora tem né É pervertido O nome técnico Vai lá Didi Mais um comentouxa Por favor Se quiser Do espiada da net Faltou comentar Que o casal de Jade com Paulo Vai ter o nome De chip mais poderoso Da terra Paide Paide Exato Eu já tô chamando Eles de Paide Que é o P-A De Jade Paide Paide Muito bem Mais um comentouxa Vitinho Por favor Comentouxa do concílio Silva Ele falou Vidani O que você acha Do Maidana Também se proclamando O aloque brasileiro Vai ter alguma disputa Pelo posto No próximo Peladinha Não faz sentido Tá O Maidana Querer assumir Eu até mandei Pra ele Uma resposta No Instagram Que eu achei um absurdo Um absurdo Ele queria assumir Essa alcunha É uma apropriação cultural Exato E assim Não é o multiverso Que tá acontecendo Não tem dois aloques brasileiros Só tem um aloque brasileiro Só eu Então Maidana Por favor Encontrar outro DJ Pra você imitar Isso pode ser o Cassino Brasileiro Por exemplo Contra outra pessoa Não sei Mas você se vira aí Originalidade Por favor Dizer que Cassino Melhor que tá lá Na sua cabeça Joguei Enfim Gustavo Nalva Mandou Gostaria de dizer Que o ponto alto Na minha semana Foi o filho Do Herbert Viana Explicando pro Herbert Viana Que o Peladranete Não é um site adulto Bom demais É muito bom Isso tá lá no Fixo Nos meus destaques Do Instagram Arroba Príncipe Vidani Você entra lá E vê o Herbert Viana Mandando um abraço Um beijo pra você Vamos armar esse programa Com seu pai aí Pra gente conversar Sobre a vida Herbert Viana Compre qualquer coisa Com ele Que eu vou estar feliz Sobre o Vasco Sobre o Vasco Não que ele é flaminguista Ele vai me humilhar Mas como qualquer outra coisa A gente conversa Com tranquilidade e alegria Inclusive For ter show Do Herbert Viana Daqui pra frente Em breve Quando as coisas Estiverem um pouco melhores Da Omicron Descola uns ingressos Pra nós Aqui em São Paulo Quando rolar em Luca Pela honra de Deus Mais um comentário Cheio Didi Conselho Silva Com uma pergunta Capixiosa Para a sua pessoa Mais três Com a narração Com a narração Com a narração Com o seu amigo Marcelo do Ano Super Bowl Você vai mudar de opinião E assistir ao jogo? Jamais No máximo Eu vou deixar a TV ligada Ele vai na TV Ou ele vai pelo rádio? Ele vai pelo rádio Vai na TV Vai na TV Rede TV Rede TV? Mas cresce no Brasil Eu vou deixar a TV ligada Assim No mudo Porque eu não quero nem ouvir Esse jogo Mas vou dar meu ponto De audiência Pro meu amigo Mas vou deixar a TV lá A TV ligada TV ligada na rede TV Ele vai saber Que eu estou assistindo Porque com certeza Qualquer número É número para a TV O meu critério é Futebol americano Não é esporte Se fosse esporte Estava na Olimpíada Pois é E futebol americano Não é futebol Assim como o cavalo marinho Não é um cavalo Vocês tem que entender Que essas relações Não fazem sentido Assim como Esports Não é um esporte É outra coisa Não é porque o nome é parecido Que é a mesma coisa O quindim e o pudim São doces diferentes Não são todos da família din Entendeu? Tipo a calça jeans Não é da família jeans Pois é A calça jeans Enfim Chegamos ao fim Do comentou De hoje Faz o menor sentido Todo esse discurso Mas muito obrigado A todo mundo Hashtag Solid Fabinho Comente você também No post desse programa Do Peladranete 543 Fica aí La Pergunta da Semana La Pergunta da Semana Capciosa Essa semana Cabrito Esteves Não saberia responder Qual a sua Escalação Hoje Fevereiro de 2022 Para a Copa do Mundo Que aí quando rolar a Copa A gente volta aqui E vê o quanto a gente errou Porque a gente vai errar Qual a sua escalação Para a Copa do Mundo Fala aí Uma 11 ou uma 23 Uma 23 Os 23 convocados Convocação Convocação Acerta aí La Pergunta da Semana É essa aí Um beijo queijo Gente Fiquem com Deus E até a semana que vem Para mais um Pelada na Net Tchau, tchau pessoal Valeu, alegria Aí Falou Uhul Nossos colaboradores Chegamos Você só tirou minha querida Criança fumante Para aquele bloco gostoso demais Que bloco é esse, de Sosta? É isso aí, Vitor Chegamos para o bloco Que a gente dá a recompensa Para todos os colaboradores Do Padrim, do PicPay Ou do Patreon Que colaboraram com 10 reais Ou mais No mês passado Janeiro de 2022, Vitor É isso aí, meu querido Isso é a recompensa Garantida aos colaboradores Se você quiser aparecer Por aqui também Colabore no nosso Financiamento coletivo Manda a bala aí, Testosta Abração para Adelita Vanessa Rodrigues da Silva Adriano Nazário Alberto Nemuto Yamaguchi Alcides Vasconcelos Aline Aparecida Matias André Schlemper André Stable Augusto Azevedo Brasil Vermelho Bruno Gunter Frick Bruno Kelton Caio Augusto Ertal Caio Mandolese Charlie Souza Lima Miller Dani Peniche Daniel Garcia de Andrade Danilo Rodrigues de Padua Diego Santos Edicardo Santana Eder Rosa Sato Eduardo Coutinho Eduardo Pinto Eduardo Vasconcelos Elesnei Menezes de Oliveira Evilásio Júnior Fabrício L Freitas Felipe Artêmio Showtem Fernando Costa Neves Felipe Oliveira Xavier Flávio Vieira Jacin Sonalho Gabriel Araújo Gabriel Santos Guilherme Macedo Gustavo do Nascimento Silva Igor de Faria Isaac Carvalho Jean Garcia João Vitor Santos Barosa Júlio Henrique Vitória Ungueiro Júlio Makoji Karina Lopes Cássio Pereira Scheider Leonardo Favre Lucas de Freitas Alves Lucas Marciano Marcelo Cabral Marcelo Marques Marcos do Futuro Importados Matheus Berlandi Matheus Miles Matheus Siqueira César Queiroga Maurício Henrique Esportiúncula Natália Cuxarlon Nicolas Valcarcel da Silva Pedro Augusto Tonini Martinelli Pedro Bonifácio Pedro Láuria Pedro Parreira Arantes Podcast por Peta Redonda Rafael Azevedo Rafael Matis de Moraes Rafael Bubinique Reginaldo Antônio Pinto Renan Carvalho Renan Pessoa Cidre Francisco Inocencio Júnior Talita de Almeida Rodrigues Tony Firmino Valdemar Moreira Vander Vila Nova Vitor Sandrin Bilhiato Vinícius de Oliveira Souza Vinícius Dourado Vinícius Duarte Vinícius Montesano dos Santos Vinícius R. Ferreira Vinícius Renan Laurman Moreira Vitor Augusto Gavir Vitor Mota Vigueirelli Juan Ilon Rodrigues da Silva William Rogério da Silva Adriano Ferreira Leonardo Lacimanetti Leandro Borges Bruno Monteiro Máximo Nele Richard Silva Bruno Macedo Adalto Barros Arthur Azevedo Bruno Henrique Domingues Concilio Silva Diego Arvin Gabriel Conte E Lídio Júnior Portuga Leandro Lopes Lucas Penetra Rafael Camargo Cuniochi da Silva Rodrigo Anderson Viana Souza Tiago Gliçói Lopes Marco Antônio Rodrigues Júnior O Marcão Lennon Estrela Leandro Sena Guilherme Clemente Gustavo Líbeu Rafael Ramalho da Silva Brando Silva Mota Tiago Goncales Eloi Carlos Santa Rosa Eloi Hélio Maciel De Paiva Neto Rafael Arantes Vinícius Cunha da Silveira E Gabriel Garcia Chaves É isso aí meu querido Infanto Fumante Juvenil Muito obrigado por mandar esses abraços para todos os queridos colaboradores do Padrim no PicPay ou do Patreon do mês passado janeiro de 2022 Muito obrigado a vocês que viraram um ano colaborando com o Pelada na Net e nos ajudam cada vez mais a crescer e a continuar produzindo conteúdo por aqui Beijo, um queijo Muito obrigado Fiquem com Deus Que Deus abençoe vocês por acreditarem no projeto da minha vida o Pelada na Net Muito obrigado gente do fundo do meu coração Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui, aqui Vamos adorar o Testo Cirinhas Show Começou galera mais um Testo Cirinhas Show O Brasil Uau E aí tu, beleza? Tranquilidade Alegria Desculpa Acabei a roda Que isso Que isso Acabei a roda Botando cigarro aí do nada Que isso Vai lá Diz a ordem O primeiro a jogar hoje é o Vidani Legal O segundo é o Didi Boa O terceiro é o Vitinho Oba Então vamos rodando a colheita pra primeira categoria do programa de hoje Eu quero nomes de DJs brasileiros Sem a letra A Meu Deus Caralho Caralho Vai Vem ali Rapaz Rapaz do céu Eu não sei se conta com o DJ Mas eu vou falar O Leod Do YouTube Que faz o Smash Up Eu não vou aceitar Errou Vai Didi Rapaz Vai ser o Testostininha Show Mais rápido Pois é Tá complicado Eu não faço ideia Eu sei um Vamos lá Vicky Tem um pra ganhar Vamos lá VOR VOR Como é que escreve isso aí VH2OsRs R né Só um R Não Você pesquisou isso Não pesquisei Esse é o DJ do FBC Tem um álbum do FBC E do VOR Que é o álbum Olha aí Victor VOR DJ DJ Naker De Belo Horizonte Exatamente Valeu alguma coisa Eu conheci a música Eu só tô em conhecimento Da música de Belo Horizonte Entendeu E aí agora foi o último O cenário né De Belo Horizonte Ah mas é bom O disco do Star é bom É muito foda Parabéns hein Vitinho da Comédia Pela Vitória Mais inesperada De todos os tipos Mereceu Mereceu Eu não esperava Que ele fosse ganhar O órfão O órfão teve o privilégio De nascer em BH Caralho O privilégio De nascer em BH Comer pão de queijo E saber o nome do DJ De ter sido abandonado Pelo pai em BH Esse é o privilégio dele Em São Paulo Eu não sabia Em Sabará hein Que é puta Tipo BH Só que perto E não é exatamente É isso É a terra da Nat Inclusive do Big Brother Terra da Nat E já Vitinho já voltou A ter um carinho por ela hein Pelo Nat Já tem um carinho Nat já demonstra um carinho Exato Parabéns Vitinho Então é isso aí gente Chegamos ao fim Do texto de descrição de hoje Um beijo queijo Eu amo vocês Tchau tchau Beijão Que fofo Que amor é esse gente Que amor é esse Eu só gosto gente A inocência da criança Isso Da criança Fumou E tinha um cigarro É o amor Alegria Minha irmã tava conversando Com um cara Intelectual E aí ela falou Aquele meme da internet Você fala Amou Sabe que a pessoa pergunta Tipo Você gostou? Você amou? O cara não Amar é uma palavra muito forte Eu não uso essa palavra Nossa que insuportável Puta que pariu Cara Sério Fala pra sua irmã Terminar com ele agora Ela só tava conversando Não começou nada Não Manda bloquear já É bloqueia Isso Prende ela no quarto Até ela bloquear Caralho Tortura Quem ama faz isso Quem ama bloqueia Quem ama bloqueia Saudade Tchau Tchau